Olá meninas! Olá meninos! Hoje a gente veio aqui pra fazer mais um desafio e o desafio de hoje é CONTINUO A MÚSICA! E como é esse desafio? A gente vai... A produção vai colocar um pedacinho de uma música e a gente vai ter que cantar o resto. Quem gaguejar ou pensar perde... Ou errar a letra, né? Ou errar a letra, ou você continua a música. E quem acertar mais vence. É, fica um pouquinho a música depois a gente tem que cantar o resto e quem não souber... É, e vocês podem brincar aí do outro lado também quando parar e vocês continuam e vocês podem brincar com a gente. Então vamos começar? Com quatro. Eu esqueço, eu fico nervosa e esqueço. Eu também. E a gente não sabe quais são as músicas. Então vamos lá. Música perfeita Não consigo entender É impossível Não te dizer blanco Você criou as regras Estou na palma da sua mão Tem que cantar mais É impossível Bel, é falar, né? Lá, 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 não Próxima A gente tem... Vem aí, fui eu Ô, Bel E as estrelas E as estrelas Que hoje eu descobri No seu olhar As estrelas vão me guiar Se eu não te amasse tanto assim Talvez não perdesse os sonhos Dentro de mim E vive-se na escuridão Se eu não te amasse tanto assim Tá bom Tá bom, tá bom Se eu não te amasse tanto assim Se eu não te amasse tanto assim Próxima Próxima Pensa no meu do meu teu Seu corpão violão Meu docinho de coco Tá me deixando louco Minha Brasília amarela Tá de portas abertas Pra mais Pra mó de a gente se amar Pelados em santos O que que foi, Bel? Nada Fiquei sem graça Eu acho que eu tava animada Essa música era legal, né? Próxima Eu acertei, né? Seu corpão violão Meu docinho de coco Tá me deixando louco Minha Brasília amarela Próxima Tem desafios Tem brincadeira Muitas receitas De coisas legais Todas histórias São divertidas Tem maquiagens E penteados demais Coisas legais Todas histórias São divertidas Tem maquiagens E penteados demais Dancinha da Lina, Bel Aplausos 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 Grave tá batendo, médio tá no talo, corneta tá doendo, pega a metralhadora Bom meninas, espero que vocês tenham gostado, foi bem legal Conta pra gente aí qual que você acertou, se você brincou junto, qual você mais gosta Um beijo no coração de cada um de vocês, até os próximos vídeos e tchau tchau Beijinho doce com gostinho de chocolate, tchau